Olá, pessoal! Então, agora nós vamos para o segundo vídeo da história da ovelha rosa, tá? Eu já postei lá a primeira, que foi a ovelha rosa, né? Que foi essa ovelhinha aqui que a gente fez. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem não fez ainda. Agora, a gente vai fazer a galinha. Só que a galinha eu não vou fazer exatamente como tá ali, tá? Eu já fiz os moldes aqui, depois só vou passar a caneta pra disponibilizar pra vocês. Eu já recortei aqui as partes principais e a gente vai começar a fazer, então. Porque daí, às vezes, o pessoal diz, ah, mas não faz o passo a passo de todos. Então, eu vou mostrar todos os personagens dessa história da ovelha rosa. Então, nós vamos pro segundo personagem. Então, lembrando que aqui na história, primeiro, os personagens estão na cor normal, né? Cadê? Aqui, ó. Depois, todos vão ficar rosa. Então, você vai usar o mesmo molde, ó, pra deixar a galinha rosa. Aí, você vai poder fazer os rosas, os tons de rosa que você achar melhor. Por exemplo, aqui o amarelo, eu fiz um com glitter, outro sem glitter, né? É o que você tiver aí, tá? Vamos colar, então, a galinha. É bem rapidinho aqui que a gente já vai fazer. Vamos fazer os detalhes, né? Isso aqui é a galinha. A asa. O olhinho, como eu já expliquei nos outros vídeos, mas talvez seja a primeira vez que você está aqui no meu canal, é esses olhinhos imprimidos aqui que eu imprimo na internet. A galinha, até eu acho que posso fazer um olhinho menor. Porque as galinhas, geralmente, tem o olho bem pequeno. Já deixa o seu joinha aí pra não esquecer, tá, gente? Se não é inscrito, já se inscreve aí. Então, aqui, vou colar a crista aqui. Lembrando que a crista da galinha a gente não pode fazer muito grande, gente. Senão, parece de galo, né? Porque a galinha tem a crista pequena. Isso aqui também, pra colocar aqui no peitinho dela, né? Ó, a coicinha que tem aqui. E eu estimo o bico. O bico eu fiz laranja, porque como ela é toda amarela, se eu fizesse o bico amarelo também, que geralmente é amarelo, mas daí ia ficar muito, não ia realçar, né? Então, eu já fiz o biquinho laranja mesmo. Mas, como eu falei, você vai usar a sua criatividade, vai fazer como você achar melhor a galinha. Tá. Agora, o olhinho, vou recortar esse aqui, tá? Gente, eu já falei no outro vídeo, mas quem sabe você tá chegando agora. Então, você imprime lá no seu xerox da sua casa, com papel adesivo. Eu já disponibilizei esse xerox ali, tanto lá no meu Instagram, não, é Machado Ferreira Jussara, o meu Instagram, como na minha página no Facebook, Histórias Novental Professora Jussara. Eu fiz um grupo no WhatsApp, mas não deu certo, gente, porque era só duzentos e poucas pessoas. Aí, todo mundo queria entrar e o grupo já tava lotado. Aí, todo mundo vinha no particular, dizia, Ah, eu quero entrar, mas o grupo tá lotado. Aí, eu peguei e desisti do grupo, tá? Daí, teve uma colega aqui. Eu tô tentando tirar aqui, tá, gente? Porque depois do adesivo fica um pouquinho ruim de tirar, ó. Mas depois que sai, tranquilo. Aí, teve uma coleguinha que fez o grupo lá no Telegram. E aí, tem um grupo lá. Só que no Telegram, eu não sei muito, tô meio, tô aprendendo ainda, né? Aí, eu também não tô participando muito lá. Mas, qualquer coisa, vocês me chamem lá no Instagram, que eu mando esse xerox aqui numa folha pequena. Aí, você só amplio, né? E dá pra vocês fazerem a cartelinha. Sai dois e cinquenta. Bem baratinho. Porque se a gente for comprar, é quarenta reais. Vem quatro cartelinhas, né? E os olhinhos bem pequenos. Então, aqui, o olhinho é bem grandinho, ó. Tá? Aí, a galinha aqui. Agora, vamos fazer uns detalhezinhos com o giz pastel. A galinha aqui, né? Pra ficar bem bonita. Assim, já fica bonitinha, né? Mas, a gente pode dar mais uma com laranja pra realçar bem. Gente, olha aí, ó. Deixa o seu joinha. Se inscreva que até o meu giz pastel eu já preciso comprar um novo. E o giz pastel não é muito barato, né? O giz pastel é um pouquinho caro. Então, a gente vai contornar, que pode ser com laranja. Ó, lembra que faz, tipo, uma pena aqui, né? Ó, vem, ó. Termina. O giz pastel, ele não pode ter uma linha marcada, gente. Ele tem que ficar bem leve pra você esfumaciar. Aqui, eu podia ter feito o pezinho aqui também, mas não fiz. Ó, aí você vai com o dedo, ó. Já expliquei, quem assiste todos os meus vídeos já sabe como fazer com o giz pastel, né? Se você é pra primeira vez que tá entrando aí, muito obrigada. Se inscreva. Que eu sempre posto aqui. Opa, tá balançando. Vou puxar um pouquinho a mesa que tá balançando ali, ó. Eu acho, peraí. É, tava empurrado aqui, eu não tinha visto. Aí, agora acho que não vai balançar mais. É isso. Aí, ó. Fica a nossa galinha bem bonita. Galinha vai ser amiga da ovelha rosa. Tá? Vocês não tem que ir mais fácilzinho. Agora, contorna aqui o pezinho da galinha também. Ó, lembra, gente, ó. Que eu sempre faço assim pra realçar, ó. Se é amarelo, um tom, o laranja é mais forte, né? Então, realça. Aqui, a laranja, eu faço o contorno com o vermelho. Pra realçar também sempre um tom a mais, né? Se não, o giz pastel nem aparece. Também, se eu pintar aqui com laranja, com o próprio laranja, quase não aparece. Aqui, vamos fazer uma sobrancelinha aqui da galinha também, né? Porque ela é uma galinha. Vou pegar a caneta. Essas canetas permanentes não pegam muito bem nesses glitter, né? Então, você tem que marcar bem aqui, ó. Mas já fica mais bonitinho. Aqui também pode dar uma riscadinha aqui, né? Aqui, vamos dar um brilhinho aqui no rostinho dela. Já tecido rosa, né? Pegar o rosa. Então, gente, deixa o joinha. Que é importante aqui pra mim, pra meu canal crescer. Tá bom? Então, finalizando a nossa galinha e vamos pro próximo vídeo. Beijo, tchau! Gente, voltei e eu esqueci de fazer as bolinhas, tá? As bolinhas branquinhas. Aí, você faz aonde você achar melhor aqui, ó. Pode fazer na calda. Eu vou fazer aqui pra dar uma luz, né? Fica bem bonitinho também com as bolinhas com tinta de tecido. Esqueci. Tava encerrando o vídeo. Aí, aqui, a gente pode fazer aqui no rostinho da galinha. Tá? Onde você, se você gosta de fazer, tem pessoas que não gostam de colocar as bolinhas. Eu gosto. Então, vai de cada um, né? Tá? Já ficou mais bonitinha, né? Agora sim, tô indo. Tchau! Tchau! Tchau!